Então, o Todo Seu voltou para prestigiar bem de pertinho você, que é meu telespectador, que é meu amigo. E é por isso que eu quero mandar um beijo para a Márcia, que é a mãe da nossa produtora Bárbara. Aí, Bárbara. Ela está fazendo aniversário hoje, sua mãe? Então, um beijo para você, meu amor. Bom, agora eu quero apresentar para você um projeto que tem sensibilidade e paixão em cada nota musical. Eu sei que eu sou suspeito, porque eu sou fã. Fã é suspeito. Amigo pior ainda. Eu posso dizer que a grande homenageada é essa minha amiga. Cantora, multi-instrumentista, mega compositora, agora escritora, vou mostrar depois, dona de um timbre especialíssimo. E é conhecida do grande público por ter emplacado grandes sucessos radiofônicos, temas de novela. Já tive a honra de tê-la cantando comigo, em disco meu. E ela canta tudo o que é bom. E vem muitíssimo bem acompanhada. Olha quem está aqui com a gente. Jane Dubocchi. Amo você. Se já nem sei o meu nome, se eu já nem sei parar. Eu vou falar, viajar, viajar e mais. Eu vejo mais a rua, luz, estrada, pó. Egipe amarelo. Manoel, o aldaz Manoel, o aldaz Manoel, o aldaz Vamos lá viajar E no ar livre Corpo livre Aprender ou mais Tentar Manoel, o aldaz Manoel, o aldaz E éramos tentar Vamos aprender Vamos lá E no ar livre Corpo livre Aprender ou mais Tentar Manoel, o aldaz Manoel, o aldaz E éramos tentar Vamos aprender Vamos lá Aprender ou mais Aprender ou mais Meu amor, quanto tempo Por que você demora tanto Pra vir aqui O Jeter vem mais do que você Sabia? Está bom Jeter, obrigado por ter vindo Obrigado pelo convite Imagina, agradeço eu O que é isso aqui? Só faltava essa Só faltava essa Dá uma olhada aqui Agora, você é insuportável Janinha Agora é escritora Tomara o nome Que texto é esse aí? Romance, ficção É, romance Meio que falando das dores das mulheres Olha, mas vocês estão Como se diz agora Poderosas Enfim Agora, quer dizer que nós temos inclusive Uma grande homenagem Pra você, no álbum De um dos seus fãs, né? Sim, é uma honra Muito grande, o Jeter Garote e o Cadu Andrade Cadu, vem cá Está falando de você e você está doado de fora Vem cá, Cadu Conta essa história de novo com o Cadu aqui Obrigado, Cadu, por ter vindo, querido Obrigado, viu? Nossa, valeu Ele era menino Ele ainda é menino Em Minas Gerais Aquele moleque sentado assim E brigava comigo Que já sabia mais do que eu Onde eu tinha gravado Onde eu tinha cantado Não, você não cantou aqui não Ah não, ele só tinha razão Em Jeter A gente fez muitos trabalhos O movie melody Aquele de cinema O dos Beatles Revolução sexual E tal Nós três aqui Somos amigos de longa data Oh meu Deus E não são de lá De Belém do Pará, né? Ele é de Minas Ele é de Campinas E você é de São Paulo? São Paulo que mora em Campinas E você? Belém do Pará Mas você Mas carioca é impossível Ah, agora eu sou carioca Eu queria ouvir vocês Vocês três Porque Eu não quis ouvir Até o final Quando vocês estavam passando o som Para ser impactado agora E vocês vão fazer isso Agora todas as canções São suas São minhas E Tenho muitos parceiros também Essa que a gente vai fazer É do Flávio Venturini E eu fiz essa letra Em homenagem aos músicos Partituras Porque o que seria de um cantor Né, Rony Você sabe muito bem Aliás, como ser amado Eu fui fazer os Beatles em Vitória O Edu Rony Eu quero trazer o Rony aqui Ele não vem nunca Aquele homem maravilhoso Parei Parei Ele é louco por você Parei, obrigado E é do Flávio Venturini A letra eu fiz em homenagem A esses músicos Que estão sempre com a gente Né Dia 12 agora? Dia 12 a gente vai estar No Bar Brahma Eu, Cadu E Jeter Garote Fazendo um repertório É, bem mineirinho Como vocês vão fazer agora Sim Olha que trio Não é todo dia não Deixa eu levar o meu tomar aqui Esse empoderamento feminino também Deixando com medo já Tá, viu? Tá, viu? Lia, sorte e pensamento, traduzia sonhos, viajava em mais de mil direções. Via, todos no movimento, conduzia o seu tempo, decifrava gestos e intenções. É magia, é algo que nos une a uma sincronação, escrevendo rimas pelo céu. É sintonia, eco de mensagens, modas que se espaçam, dando vida a histórias de papel. Ao céu, acorde que agasalha a voz e a emoção de um cantor. Ao céu, o amor que acompanha o voo e o coração de um cantor. Eu vou levar a personagem principal em minhas mãos e me levou. Lia, sorte e pensamento, traduzia sonhos, viajava em mais de mil direções. Via, todos no movimento, conduzia o seu tempo, decifrava gestos e intenções. É magia, é algo que nos une a uma sincronação, escrevendo rimas pelo céu. É sintonia, eco de mensagens, notas que se espaçam, dando vida a histórias de papel. Ao céu, acorde que agasalha a voz e a emoção de um cantor. Ao céu, o amor que acompanha o voo e o coração de um cantor. Eu vou levar a personagem principal em minhas mãos e me levou. Ao céu, o amor que acompanha o voo e o coração de um cantor. Enfim, eu quero que vocês encerrem o programa para mim. A gente vai ficar hoje por aqui. Claro que amanhã tem mais. Se você não estiver aqui, vai ficar muito aboecido. A gente se vê às dez e meia da noite. Não pense em me abandonar, porque eu vou ficar muito chateado. E vamos ouvir mais uma desse trio incrível. Amanhã estou esperando você aqui. Deixo na mão dos meus queridos o encerramento desse programa. Amanhã estamos juntos. Beijo. Com vocês. Com vocês. Com vocês. Se você não estiver aqui. Se você não estiver aqui, feita ouro e luz como nunca vi. Tomou conta do meu canto e tocou meu coração. Porto de saudade, é o amor melhor. E em cada viagem te aprender melhor No dogado ver